Olá meninas, tudo bom com vocês? Eu sou a Tati Aragon e esse daqui é o meu canal Ajuda VIP. E no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês dos 5 motivos que você tem para comprar nos sites da China, principalmente no Shopping. Mas antes eu já quero dizer para você, deixar aquele seu like maroto para dar aquela fortalecida aqui no canal. Vamos lá para o vídeo? Bom gente, eu já falei em um dos vídeos passados que já tem em média uns 10 anos, de 9 para 10 anos que eu faço comprinhas nos sites da China. E o site Shopee ou Shopee é um aplicativo que eu descobri recentemente e tenho gostado bastante de comprar lá. E hoje eu vou falar para vocês dos 5 motivos pelos quais eu ando comprando muitos itens lá. Eu acho que eu devo ter uns 15 itens para chegar. Estou aí aguardando, está um pouquinho demorado. Depois eu vou estar fazendo um outro vídeo explicando para vocês a respeito disso. Mas enfim, eu tenho comprado bastante lá no Shopee e eu vou dizer para vocês os motivos pelos quais eu tenho comprado muitas coisas lá. Motivo número 1. São produtos diferenciados e com preços muito bons. É muito baratinho em comprar lá, gente. Eles têm produtos muito baratos. Eu já cheguei a comprar produtos por centavos e assim, muito diferente. Não são produtos iguais a esses que a gente compra aqui no Brasil. Então assim, você vai estar pagando muito baratinho e andando de uma forma diferente por aí, desfilando os seus produtos, usando produtos diferenciados com um preço muito pequenininho. Bom, o segundo motivo, gente, é que o frete é grátis. O Shopee é um site que veio para o Brasil, acredito que lá para setembro, outubro, se não me engano, de 2019. Quando ele chegou aqui para a gente, esteve disponível para nós aqui no Brasil, o frete, ele tinha que ser pago, tá? Não era 100% grátis. Tinham lá umas porcentagens, umas coisas mais ou menos assim. Tipo, você faz uma compra de 100 reais, tem um desconto X, paga só tanto de frete. Enfim, era mais ou menos isso. E depois, já um pouquinho antes do Natal, eles começaram a disponibilizar o site 100% frete grátis. E assim, o fato de ser esse frete grátis é que ajuda bastante. Porque a gente sabe que o dólar, ele não está, ele está em uma média entre 4,22, 4,33, 4,38. Está girando em torno disso. Se nós tivéssemos que pagar o frete, provavelmente não compensaria. Porque existem produtos que, mesmo no Brasil, a gente acaba pagando o mesmo valor de frete, o mesmo valor do produto é o valor do frete. Então, imagina vindo da China. Então, ó, uma maravilha você comprar um produto diferente, muito barato e ainda com frete grátis. Então, assim, motivo perfeito para poder comprar lá. Motivo número 3 é que eles liberam código de rastreio e que funciona. Existem alguns outros sites, como o AliExpress, o Ishi, Vova, esses outros aí que tem, inclusive, vídeos aqui. E se você... Corre fazer uma maratonagem aqui no nosso canal para que vocês possam estar acompanhando todos os vídeos das outras comprinhas que eu fiz nesse site, né? Então, assim, eu já tenho o hábito de comprar, já compro há alguns anos, principalmente no AliExpress. E eles liberam um código de rastreio, mas nem sempre os códigos funcionam. E o Shopping é um site, um aplicativo que libera, em média, depois de uns 15 dias, mais ou menos, gente. Não estou falando aqui que é exatamente 15 dias. Mas uma média, basicamente, assim, uns 15 dias, eles já liberam um código de rastreio que funciona. Então, você consegue saber quando é que saiu, quando que enviou, quando que já está no Brasil. Se ele já foi enviado para a tua casa, você pode... Se você for muito curioso de ver há bastante tempo, você consegue até saber quando é que saiu dos correios da sua cidade. Qual é o momento em que, mais ou menos, vai chegar a hora que vai chegar na sua casa, gente. É uma coisa, assim, muito boa mesmo. Para quem é curioso, para quem fica, assim, ó, se roendo de vontade de saber quando é que vai chegar o seu produto, o fato de ter um código de rastreio é maravilhoso. Quem é que não gosta? Motivo número 4. Gente, esses produtos chegam muito rápidos. Agora, estamos tendo um pouquinho de problema devido a fevereiro ser um mês bem movimentado lá na China, porque tem festividades, enfim, tivemos alguns problemas. Coronavírus, enfim, estão demorando um pouquinho mais. Mas, gente, o ano passado, nas compras que eu efetuei em novembro, coisa de 15, 20 dias eu já estava recebendo. Então, eles sempre colocam lá um prazo para entrega, sempre, por exemplo, eu tinha coisas que eram para chegar próximos à data do meu aniversário. Eu faço 29 de janeiro e eu queria usar um brinco, um par de brincos. Acabei conseguindo usar eles no Réveillon, porque antes da data prevista, que seria 27 de janeiro, acabou chegando. Eu fui recebendo, gente, produtos, eu cheguei a receber produtos com 15 dias lá do Shopping. Então, assim, é muito rápido, muito rápido mesmo a entrega. E isso é mais um ponto positivo e mais um motivo maravilhoso para que você possa estar comprando através do Shopping. Quinto e último motivo e não menos importante, gente, tem cupom de desconto, fora as ofertas de relâmpago. Gente, na minha última compra eu comprei em média uns 10, 12 itens. E aí eu consegui um desconto que agora eu não sei, não vou saber falar para vocês, mas se eu encontrar eu vou deixar aqui ou aqui o print da tela de qual foi o desconto que eu consegui. Então, gente, tem cupom de desconto, vocês ficam atentos. Toda vez que eu vou fechar a comprinha do meu carrinho, eu sempre procuro olhar lá se eu tenho algum cupom que já foi disponibilizado para mim. Eu tive um desconto legal, eu gostei bastante, eu já estava comprando produtos muito baratinhos porque eu só compro produtos baratinhos. E mesmo assim, ainda assim, tive um desconto, fiquei muito feliz na hora de fazer o fechamento lá da minha compra. Eu tinha lá um desconto lindo e eu gostei bastante desse desconto. Quem aqui não gosta de desconto, né, gente? Todo mundo gosta de desconto. Imagina, comprar barato, produto diferenciado que ninguém tem. Gente, eu falo para vocês, eu ando às vezes com peças de roupa, com acessórios que ninguém tem ou cores que ninguém tem. Então, eu gosto muito de comprar lá por causa disso também. E ainda ter cupom de desconto, gente, fala sério, que maravilha. Eu estou apaixonada. Eu todos os dias estou lá olhando, vendo, fora as ofertas relâmpagos, gente. As ofertas relâmpagos são muito boas. Tem produtos, isso é uma coisa que é interessante, é importante vocês saberem. Tudo que eu, os produtos que eu quero, que às vezes não estão num preço que eu julgo valer a pena, porque, gente, tem que valer a pena. Você vai comprar na China, você vai comprar bem mais barato. São produtos que, de repente, nem tem tanta qualidade. A gente sabe que as coisas que têm um pouco mais qualidade, às vezes, elas acabam custando um pouco mais caro. Mas eu gosto de comprar coisas bem baratinhas, porque eu enjoo muito das minhas coisas. Então, eu gosto sempre de estar comprando coisas novas. Então, por isso, eu compro sempre coisas baratas, porque eu sempre estou com visual novo. Estou sempre usando coisas novas, acessórios novos, peças novas, enfim. Então, é muito importante vocês estarem olhando todos os dias o aplicativo. Por quê? Porque, às vezes, tem um produto, sei lá, de repente, eu quero essa caneta aqui. Aí, essa caneta está por R$10, aí eu acho que esse produto, R$10, não quero pagar, não quero pagar R$10, quero pagar R$1,99. Aí, de repente, ele aparece lá por R$0,99. Gente, então, assim, eu sempre vou colocando muita coisa no carrinho, depois, às vezes, até eu tiro, porque são coisas que, às vezes, eu espero, eu posso esperar mais para receber, eu posso esperar mais tempo para adquirir esse produto. Então, vá sempre olhando, vá sempre clicando nesses produtos que vocês têm interesse, que, provavelmente, uma hora vai chegar um momento que esse produto vai entrar em promoção, ele vai para as ofertas relâmpago. O próprio aplicativo vai enviando para vocês as promoções, tá bom? De repente, um produto que você está bem interessado, o próprio aplicativo vai fazendo sugestão para vocês. Outra coisa que eu faço bastante é, vamos supor, que nem eu falei, essa caneta está por R$10, aí eu vejo o nome dela, como ela está descrita lá, e aí eu digito o mesmo nome, e depois, quando abre toda a página para mim de busca, eu vou vendo outros produtos de outros vendos, o mesmo produto de outros vendedores de outras lojas, com preços diferenciados, com preços, de repente, até bem mais em conta, que eu acabo conseguindo comprar com esse desconto maravilhoso, e fico muito feliz. Então, assim, a gente tem que saber mexer nesses aplicativos para que a gente possa comprar. Eles têm alguns segredinhos, e eu estou aqui para contar para você. E a gente tem que saber também que esses produtos, eles demoram um pouquinho para chegar, né? Não é uma coisa que você chega ali na lojinha e daqui a pouco você está com ele na sua casa, né? Tem gente que acha que 10, 15 dias é demorado, um mês é demorado para chegar. Porém, em outros aplicativos eu já cheguei a receber produtos, por exemplo, no Wish, já cheguei a receber produto com 5 meses, que eu já tinha até pedido reembolso, depois acabei pagando, de novo, como já expliquei em outros vídeos, que outros itens também aconteceram. Às vezes tem produto que não chega na data prevista, é claro, mas no Shopping, gente, somente um produto aconteceu isso comigo, de todas as compras que eu já efetuei, foi apenas um brinco que aconteceu isso. e acabei depois pedindo reembolso e acabei pagando também depois, porque o produto eu gostei bastante e, enfim, o efeito veio o pagamento. Mas é isso, gente. Esses são os 5 motivos que eu queria trazer para vocês. Comprem, gente, na China que vale muito a pena. Você, assim como eu, que tem vontade de andar, assim, de repente, diferente, dona, quer andar com uns acessórios diferentes, umas coisas que, de repente, você não encontra aqui no Brasil, vale muito a pena estar comprando e eu gosto bastante. E muito provavelmente não vou parar, porque todos os dias eu visito os sites, todos os dias eu estou ali no aplicativo pesquisando, olhando. Teve até uma seguidora que perguntou assim, Ah, eu gostaria de saber como é que vocês fazem para receber produto todos os dias, toda semana tem produto chegando para vocês. Gente, só vocês irem comprando aos poucos, sabe? Vai, passa dois, três dias, faz uma comprinha ou outra, vai comprando, você está ali pesquisando, aproveita as ofertas e faz, joga lá no seu carrinho e efetua a sua compra, tá bom? E quero aproveitar, convidar você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, que se inscreva. Estamos aí correndo para poder conseguir os 10 mil inscritos, como eu tenho sempre falado no final dos vídeos, conseguir aí os 10 mil inscritos para que nós possamos estar fazendo histórias. Então, gente, você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa o seu joinha para fortalecer. Aqui em cima, em algum lugar, sempre tem, sempre está aparecendo o meu Instagram, você que ainda não me segue, corre lá e me siga no Instagram também. E, ó, não se esqueça que toda quarta e sábado nós temos vídeos novos aqui no nosso canal, tá bom, gente? Eu deixo meus agradecimentos, um grande beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!